Este empresário de Brasília teve acesso ao empréstimo há um ano e diz que ganhou um fôlego. O dinheiro foi aplicado na ampliação dos equipamentos do restaurante e na contratação de funcionários. Expandimos a nossa equipe aqui também, em torno de 50% a mais de contratação nesse período. Então, assim, para a gente foi uma ferramenta essencial para a sobrevivência e para a expansão do nosso negócio. Érica era estagiária e foi efetivada. Reconhecimento do meu trabalho, né? Eu achei bastante legal. No último ano, foram assinados pelo Programa de Geração de Emprego e Renda do FAT, PROGER, mais de 257 mil contratos de operações de crédito no Brasil, responsáveis pela manutenção e a criação de mais de 95 mil empregos diretos e indiretos. A maioria desses empregos está nos setores de turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. Entre julho de 2016 e junho de 2017, o programa destinou quase 5 bilhões de reais em crédito. Estudos do Ministério do Trabalho demonstram que, depois de um ano, as empresas que tomam crédito pelo PROGER têm, em média, um estoque de empregos 7% a mais em relação às empresas que não se beneficiaram do programa. Ao final de 48 meses, esse percentual pode chegar a 13,6% em determinados empreendimentos. Em 2015 e em 2016, o Brasil perdia uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos na faixa de 3 milhões de postos de trabalho negativo em apenas dois anos. Em 2017, esses números estão diferentes, porque nós recuperamos uma média de 30 mil postos de trabalho por mês e já estamos com um estoque positivo de 164 mil postos de trabalho.